O avanço dos casos de covid-19 segue causando preocupação aqui em Alagoas. O relatório da Secretaria de Estado da Saúde desta segunda-feira mostra que Arapiraca, São Miguel dos Campos, Palmeira dos Índios e Santana do Ipanema estão com 100% dos leitos de UTI ocupados. Em uma semana, é o terceiro dia que Alagoas bate a marca de 92% de ocupação em UTIs. Dos 390 leitos disponibilizados pelo Estado, 357 estão com pacientes em tratamento. São 195 internados aqui em Maceió e 162 no interior, o que corresponde a 89% e 95% de ocupação em cada região. Aqui na capital, o Hospital da Mulher está com 100% das vagas preenchidas, com 74 pacientes internados. O Hospital Metropolitano tem 97% de ocupação, com 67 leitos ocupados e apenas dois disponíveis neste momento. No interior, a situação é ainda mais crítica. Todos os 75 leitos de UTI em Arapiraca estão ocupados. Coruripe, Penedo, Portugal e União dos Palmares também apresentam elevados índices de ocupação em leitos de UTI. Anete Carvalho para a sua TV Educativa de Alagoas. Anete Carvalho para a sua TV Educativa de Alagoas. Anete Carvalho para a sua TV Educativa de Alagoas. Anete Carvalho para a sua TV Educativa de Alagoas. Anete Carvalho para a sua TV Educativa de Alagoas. Anete Carvalho para a sua TV Educativa de Alagoas. Anete Carvalho para a sua TV Educativa de Alagoas. Anete Carvalho para a sua TV Educativa de Alagoas. Anete Carvalho para a sua TV Educativa de Alagoas. Anete Carvalho para a sua TV Educativa de Alagoas. Anete Carvalho para a sua TV Educativa de Alagoas. Obrigado.